Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bater pé, bater palma Dá uma voltinha, dá um pulinho Pra entrar na casa do céu Eia, agora já posso entrar Eia, agora já posso entrar E aí, enferminha, vocês dançaram junto com a gente? Vocês conseguiram entrar na casa do Zé? E o que vocês acharam dessa música? E aí, foi legal? Vocês fizeram assim, ficaram desse jeito E aí, qual foi a expressão do rosto de vocês Quando vocês assistiram o vídeo? Vocês ficaram tristes? Vocês ficaram felizes? Vocês ficaram muito felizes? E aí, como vocês ficaram assim? Nem tristes, nem felizes, com uma carinha assim? Qual foi a expressão do rostinho de vocês Quando vocês assistiram? Nós queremos saber Sim, dorminha E para nós sabermos disso Vocês vão abrir a apostila O livro de vocês Na página 123 Isso, nessa página tem um trechinho da música Que nós cantamos com a tia Cris Que o nome da música é a casa do Zé E embaixo tem algumas carinhas de expressão Vocês estão vendo? Olha lá Uns estão muito alegres Outra expressão está triste Outra expressão está Gostei mais ou menos E aí, qual é a expressão de vocês? O que vocês acharam dessa música? Isso, dorminha Olha Olhem Procurem a carinha que mais expressa O que vocês estão sentindo E pinte só a carinha que vocês acham Lembra que nós já vimos nessa unidade Que é bom ser diferente? Isso, dorminha Nós queremos saber o que vocês acharam Depois vocês nos contem Isso aí, dorminha Queremos ver com que cor Que vocês pintaram as expressões Se vão ser iguais Se vão ser diferentes Aguardamos vocês na aula remota É isso aí, dorminha Fiquem com Deus Beijão Tchau